Olá pessoal, tudo bem? Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, estou no consultório, né, doutor Augusto. E lembrando que o doutor Augusto, quem não conhece, ele é oftalmologista e cirurgião também. A especialização mesmo aí eu acho que é de catarata, viu, porque ele tem paixão por essa cirurgia e quem faz gosta muito. Hoje nós temos perguntas a respeito do pterígio. Então aqui tem uma pergunta para o doutor, a Luzia pergunta, eu queria saber se a cirurgia de pterígio se usa cola ou pontos? Boa noite Tamires, boa noite pessoal de casa. Bem, a cirurgia de pterígio ela pode ser feita das duas maneiras. A gente tem uma preferência para fazer a cirurgia com cola. O proibitivo de usar a cola, que é uma cola biológica, então ela tem que ser comprada uma cola por paciente. E ela tem um preço bem alto. Então muitas vezes a gente usa um ponto absorvível que seria mais barato, a cirurgia fica mais barata de ser feita. Então a cola biológica pode ser usada, é uma ótima alternativa, o pós-operatório fica mais rápido, mais fácil. Tem menos inflamação no pós-operatório, o resultado é melhor mesmo usando a cola. Mas ela tem um preço proibitivo muitas vezes, que por ser uma cola biológica, ela é feita de materiais do sangue, ela é feita da fibrina do sangue, por isso que ela é cola de fibrina. O sangue apresenta vários componentes, um deles é a fibrina, que causa a coagulação sanguínea. E essa fibrina, ela tem essa propriedade adesiva. Então eles fazem essa cola com dois materiais separados, a fibrina e mais um ativante pra essa fibrina, e a gente junta isso e coloca no tecido, e a gente consegue a aderência do tecido. Então é uma ótima cola. Tem que ser comprada de um laboratório importado, ela tem que passar por um processo de pasteurização, ela tem que passar por um processo de estudo de proteínas, porque ela, por ser um material biológico, pode ter algumas... Bota alergia? Ela pode ter algumas doenças associadas. Então ela não pode ter prions, ela pode ter algumas... então tem que ser um laboratório de qualidade. E toda cola biológica tem esse porém, por ser biológico, é um material vivo. E essa por ser biológica de material derivado humano, então tem que ter mais cuidado ainda. O principal cuidado também é usar uma por paciente, manter refrigerado, o transporte dela tem que ser refrigerado, Então pra comprar uma cola, o transporte é mais caro que a cola. Então o preço dela encarece bastante. É ótimo quando a gente pode usar... É importada, lógico. Importada, e toda... Todo o trajeto dela tem que ser refrigerado, com temperaturas próximas de zero. Então é super complicadinho de mexer com essa cola. Agora é interessante esse negócio de cola também, né? Colar, porque a gente sabe que é um lugar tão úmido. E como que cola? Eu fico perguntando como que cola. É do mesmo jeito que você consegue um coágulo nesse lugar. Do mesmo jeito que o coágulo se forma, o sanguíneo, quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem cortes e o sangue coagula ali, né? Não fica vazando sangue. Do mesmo jeito que a fibrina consegue coagular o sangue, ela consegue grudar o tecido ali. Porque é o mesmo material. Então, tem até um médico brasileiro que ele sugeriu um jeito de fazer essa cirurgia com o sangue. Usar a fibrina do próprio sangue. Você deixar sangrar no lugar e tentar fazer grudar. A concentração de fibrina é muito menor. Eu já tentei fazer essa técnica, mas não funciona tão bem assim. Talvez na mão dele tenha mais experiência em fazer dessa maneira. Eu já vi os vídeos dele fazendo. Já conversei com ele. Mas na prática não funciona tão bem. Ela precisa de dar um ponto. A gente pode dar menos pontos usando a técnica dele. Mas de qualquer maneira eu tenho que dar um ponto. Um ponto e dez pontos incomodam do mesmo jeito. Então, o ideal seria a cola. Só a cola. Seria menos dolorida. Menos incômodo. Menos incômodo. Quando a gente faz cirurgia de epitelígio, o que dói é a área que a gente tira o epitelígio. Zepiteliza da córnea. Que é aquela pelezinha sobre os olhos. Exatamente. E a superfície da córnea. A parte transparente do olho, que fica sob o colorido do olho. Que é a córnea. Essa superfície, a primeira. Elas são seis epitélios. São seis camadas. Uma das camadas é o epitélio. Seis camadas. Essa primeira camada, ela protege a parte nervosa da córnea. Então, se você passa dessa primeira camada, não tem dor. Agora, se você tira só a primeira camada, é bem doloroso. Como a cirurgia, qualquer cirurgia de superfície, você desepiteliza uma área extensa, o pós-operatório é doloroso. Durante a cirurgia, o paciente não pode sentir dor. Não tem como você fazer um procedimento que o paciente sentiu dor. Agora, existem graus variados de incômodo. Por exemplo, a pessoa está acordada, sentindo você mexer, tem gente que acha que está doendo. Se você intoca na pálpebra, ela já... Ai, meu Deus. Isso tudo depende muito do estado de medo, de tensão que o paciente está. Então, aqui na clínica, a gente faz sempre com um anestesista junto para sedar a pessoa. E tem gente que não consegue. Está anestesiado, você vê, você encosta no olho, a pessoa não sente. Mas quando você começa a mexer, que ele sente que tem movimento no olho, ele fala que está doendo. A gente sabe que isso não é dor. Isso aí é o medo associado à possibilidade de dor. E que dá uma sensação ruim na pessoa. Por isso, a sedação é muito importante. Então, na cirurgia de superfície, principalmente de pterígio, eu gosto de fazer sedado e anestesiado. Totalmente. É, eu não quero um paciente dormindo, entubado, não é isso. Mas eu quero um paciente bem relaxado. Porque senão, o fato de eu... Porque assim, a anestesia, ela tira a sensibilidade dolorosa, mas ela não tira a sensibilidade à movimentação do olho. Então, quando você mexe no olho, a pessoa sente que está mexendo. É, como você vai no dentista, o dentista faz anestesia e ele faz a obturação, você não sente. Mas você sente que ele está encostando no teu dente. Porque está ali cutucando. Isso. Não dói. Mas tem gente que só de saber que está cutucando, da possibilidade que aquilo possa doer, sente uma sensação tão ruim que para ele é uma sensação dolorosa. É uma dor, digamos... Não vou dizer que é psicológica, mas não é uma dor física. Não é por causa da estimulação, da terminação nervosa. Mas é a possibilidade da dor física. Tem gente que morre de medo de dor. Em cima disso, tem algo bem curioso, que nunca te perguntei e nunca ouvi. Toda cirurgia que é feita, se é numa região de pelos, tem que depilar. Agora, a pergunta aqui da dona Maria é se tem que tirar a sobrancelha e como que ficam os cílios. Se não tem perigo. É engraçado que, na realidade, não precisa tirar os pelos. Até, se você raspar esses pelos muito antes da hora da cirurgia, é até um fator de infecção. É que o problema de se operar numa região de pelos, você consegue fazer a asepsia dos pelos. O problema de se operar numa região de pelos é os pelos caírem dentro da cirurgia e fazerem um corpo estranho. Fora isso, é também, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia aqui no couro cabeludo. Você tem um monte de cabelo na frente na hora de dar ponto. Dá muito trabalho. Então, não é que você é uma obrigatoriedade tirar os fios, os cabelos da região cirúrgica. Não é uma obrigatoriedade. É que facilita e diminui o risco de um cabelo desses cair lá dentro do corpo. Mas o ideal até é que você retire esses cabelos bem próximo da cirurgia. Se você retirar muito antes, pode dar, facilitar aquelas foliculites. Sim. Que podem acontecer e aquilo aumenta a chance de infecção local. Melhor tirar no dia, então, antes da cirurgia, que é o melhor, então. Mas na oftalmologia a gente isola os cílios. A gente usa um campo de grudar, que ele é tipo uma fita, um papel filme, só que mais grosso. Sim. Ele é um papel da 3M, que você gruda, geralmente é a 3M que faz os melhores dessa área cirúrgica. Então a gente usa um campo e nesse campo ele tem uma região redonda. Nessa região redonda tem um adesivo. Você tira esse adesivo. Durante a cirurgia eu abro o olho da pessoa e grudo aquele adesivo. Os cílios vão ficar grudados para cima, assim. Sim, o olho fica bem aberto e os cílios estão presos. E você corta o papelzinho no meio, esse plástico dobra, então tua pálpebra está toda isolada ali dentro. Então teus cabelos estão isolados, teus cílios estão isolados. Porque não tem perigo de cair um... Não tem perigo de cair, não tem perigo de você cortar. É porque o cabelinho dos cílios pode estar manuseando ali, mexendo no olho, pode cair. Que o problema seria o cabelo ficar lá dentro e o cabelo causar uma reação de corpo estranho. Não que ele não possa ser limpo, feita a sepsia, porque você passa os produtos para limpeza local, que você limpa a pele. Esses produtos esterilizam tudo ali, esterilizam os cílios e tudo mais. Então não é nenhum problema você deixar os cabelos na hora da cirurgia. O problema é se você cortar eles, caírem eles lá dentro, e eles ficam entrando na frente e saindo, né? Então no nosso caso a gente tem esse jeito de isolar, que é muito melhor. Esse jeito de isolar é interessante. Existem esses campos também para cirurgia geral. Então muitas vezes a pessoa gruda o campo e faz um corte por cima do campo. E daí a pele toda fica isolada. Funciona também porque além da sepsia, além da limpeza da pele, você ainda vai ter um adesivo grudando ali para evitar qualquer contaminante daquela região. É bem interessante. E o material, claro, todo esterilizado, né gente? Sem medo. Como progride o pterígio? Tem tratamento ou é somente cirúrgico? A progressão do pterígio é a exposição solar e ao vento. O que você falou, né, no último entrevista. Então o olho irritado está progredindo. O que causa irritação? Ser ressecamento ocular e exposição solar. Evitar isso evita o crescimento. Agora tratamento para reduzir o tamanho desse pterígio, que é usando medicamentos, a gente consegue diminuir a inflamação, mas reduzir o tanto que ele pegou da córnea, ainda não tem nenhum medicamento que faça isso. Agora o pterígio, ele volta com o tempo? Ou varia de uma pessoa para uma pessoa? Você tem que tirar os fatores inflamatórios. Então a pessoa opera de pterígio e continua, por exemplo, o mais difícil são os trabalhadores braçais. O pessoal que trabalha no campo, né, ele opera de pterígio e acaba voltando, porque está exposto a poeira, vento, sol. Então é um sofrimento grande para a conjuntiva ali. Então ele tem uma chance de recidiva muito maior. Já pessoas que tiveram, às vezes, por uma inflamação local e que não vão mais ser expostas à inflamação, às vezes nunca mais tem esse pterígio. Claro, as técnicas de transplante, cola e tudo mais, servem para diminuir a recidiva. Mas tem pacientes que recidiram. Agora também não é somente ao sol e tudo, mas às vezes tem pessoas que trabalham no lugar que é muita poeira. Ou assim, uma serraria que lida muito, né, com a poeira da madeira. E também a fumaça, que também judia muito. Fumaça, poeira e indústria têxtil. Então. Também. Aqui na nossa região tem bastante. Não para para pensar. Acabou. Infelizmente acabou. Eu queria continuar, porque nós temos muitas outras perguntas aqui, acho que deve ter umas 15. Mas nós vamos fazer devagarinho, o doutor Augusto vai respondendo direitinho, tá bom? Fiquem tranquilos. Muito obrigada. Obrigado, Tamir. Uma boa noite, uma boa noite pessoal de casa. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, que nós temos uma matéria bem legal. Eu vou para o comercial e eu volto já com vocês.